Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra de homens e mulheres em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos alguns gramas de chumbo moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor na arte de resistir as tentativas da destruição dos nossos sonhos trincheiras da criatividade se revela a rebeldia dos poetas e dos cantadores filhos da terra e da esperança assim a terra se converte em causa a liberdade se converte em sonho o grito forte se converte em guerra e o povo todo segue um só caminho na trilha estreita plantando o futuro que o amanhecer nos encontre sorridentes festejando a nossa liberdade o que é 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 o